Óleos essenciais para a retenção de líquidos O que usar? 7 gotas de óleo essencial de cipreste 7 gotas de óleo essencial de juniper belri 7 gotas de óleo essencial de toranja 50 gotas de óleo de coco Como usar? Misture os óleos essenciais de cipreste, juniper belri e toranja ao óleo de coco Para facilitar as aplicações, coloque a mistura num frasco rolão de 10 ml de cor escura Aplique a mistura sobre a região do estômago e da bexiga diversas vezes ao longo do dia Temos ainda mais duas sugestões para acrescentar Primeira dica Coloque duas a três gotas de um dos seguintes óleos De toranja, limão ou de mandarina verde Em 200 ml de água e beba duas vezes ao dia Segunda dica Coloque três gotas de juniper belri numa cápsula ou na água e beba duas vezes ao dia Consuma vegetais de folhas verdes escuras, bananas, abacates, tomates, iogurte, chocolate amargo, nozes, laticínios e grãos integrais Beba bastante água Adicione fatias de toranja, pepino ou limão à água junto com os óleos essenciais Somente devemos ingerir óleos essenciais com elevado grau de pureza e que sejam recomendados pela empresa fabricante Diga então de onde você é Deixe seu depoimento sobre o uso dos óleos essenciais nos comentários Nossa recomendação deu o resultado esperado? Você teria outra sugestão de uso? Obrigado por compartilhar com a gente e com todos a sua experiência com os gotinhas do bem Transcrição e Legendas Pedro Negri Até breve em mais um vídeo de GCME Vida Saudável